Fala minha galerinha, beleza? Tudo certinho com todos vocês? Galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Cirque de Drone. Eu já começo aqui, aqui dessa localidade. Estamos aqui em cima dessa laje. Lugar bacana. Estamos aqui, pessoal, em Sumaré. Aqui eu apresento o meu grande amigo aqui, o Lânio. Ali está meu grande amigo Senivaldo. Aqui está meu outro grande amigo aqui. Como é seu nome mesmo? Railan. Railan? Railan. Cailan. É isso aí. E é isso aí, galerinha. Já começa aqui saindo de zoom out, pessoal. Vamos dar um giro na cidade. Hoje estamos aqui em Sumaré. É isso aí. Estamos aqui no bairro Vigílio Basso. É isso mesmo, Lânio? Exatamente isso mesmo. É isso aí, Lânio. Hoje, junto com o meu amigo Senivaldo aqui, vai mostrar para todos vocês essa localidade aqui na região de Sumaré. Vamos dar uma volta lá para o lado do centro. Aqui está tendo uma construção também ali de uma ponte. E aí vamos estar fazendo... É um viaduto, não é isso, Lânio? Viaduto. É isso aí. Então vamos lá. Vamos seguindo aí e trazendo para vocês mais esse conteúdo para todos vocês aqui na região de Sumaré, cidade do interior paulista. Estamos aqui na casa do meu grande amigo Senivaldo e vamos lá fazer esse voo para todos vocês. Beleza? Desde já, já peço humildemente a cada um de vocês que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. E vamos lá, pessoal. Passando aqui na região, bem próximo aqui ao viaduto. O meu grande amigo Lânio falou que esse viaduto aqui ainda vai inaugurar. É isso, Lânio? Exatamente. Pronto. Não inaugurou ainda por quê, Lânio? Ainda a programação e tal. Qual a programação aí? O Lânio falou que... Não me engano, é outubro. Outubro, não é isso? É isso aí. Vamos lá. Vamos seguindo. A ponte eu já posso estar visualizando bem ali logo adiante. Gente, essa ponte ela fica aqui no bairro... Que bairro é esse aqui, Lânio? Você sabe aonde era? Bairro Primavera. Bairro Primavera. É isso aí. Logo aí o pessoal vai estar inaugurando, né? Essa ponte. É um viaduto, não é isso, Lânio? É um viaduto. É isso aí. Vamos estar seguindo aqui bem na região aqui do... Passando aqui pelo bairro Primavera. E vamos estar seguindo lá pela região central, aqui do bairro de Sumaré. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui na cidade de Sumaré. A gente veio aqui desde sexta-feira. Estamos aqui na casa do meu grande amigo Senivaldo. E bem aqui, pessoal. Está aqui, ó. Vamos descer a câmera agora um pouco aqui, ó. Já estou aqui bem próximo aqui ao viaduto, né? E a gente vê essa construção, né? Que vai ser de tamanha importância. Que vai ligar aqui... Bem aqui próximo ao centro de Sumaré. Fazendo um giro aqui, ó. E vai beneficiar toda essa localidade. Como meu grande amigo Lânio falou aqui, ainda não está ainda em atividade. Porque ainda vai inaugurar. Não é isso, Lânio? É isso. Agora em outubro é para inaugurar ela. E olha só, rapaz. Vamos subir mais um pouco aqui, ó. Deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. Para a gente estar podendo estar voando com segurança. Estou agora com 30 metros de altura. E a gente vê aqui, ó. Que bem ali está o termino. Você conhece... Você consegue aqui identificar aqui, Lânio? Estou bem aqui, estou bem aqui próximo aqui. A ponte, ó. Está vendo? Então aqui a gente descendo aqui a câmera do drone, ó. Fazendo um giro bem nessa localidade aqui, ó. A gente já consegue ver aqui... É... Já consegue ver aqui, né? Que ainda está aqui em fase de... De termínio. De construção. Aqui, né? O pessoal logo, logo vai estar terminando aqui, ó. Aqui a gente já pode... Já pode ver ali que já foi... Feita boa parte aqui em andamento aqui. E é isso aí. Vamos seguindo aqui. Bem aqui por cima dela aqui. Para a gente poder acompanhar mais um pouco de pertinho. Só com drone, né? Com drone a gente pode ter aí... Essas imagens bacanas para todos vocês. Pessoal, meu grande amigo aí... Aqui na cidade de Hortolândia. Meu grande amigo aí, o André Luiz. Puxou a minha orelha aqui agora. Falou que eu estou aqui em Sumaré. E não vinha aqui na casa dele. E ele juntamente com a sua esposa, Ana Paula. E a gente pede a eles aí... Mil desculpas que a gente veio aqui meio rápido aqui. Foi uma programação que a gente já tinha feito aqui, né? E não foi possível a gente poder estar vindo aqui na casa do meu grande amigo André Luiz. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar aí, né? Vindo aqui na casa do meu grande amigo André Luiz. Vamos agora estar fazendo um giro aqui, ó. Antes da gente fazer um giro, vamos estar descendo a câmera aqui. A gente está bem em cima da linha ferre aqui, ó. E a gente fazendo esse giro aqui, ó. A gente vai poder ver aí, né? Todos os maquinários ali, ó. Ali a gente já pode ver as máquinas ali. Que está aqui bem perto da construção, né? A gente vê ali alguns caminhões, umas caçambas. E é isso aí. Lânio vendo aqui agora essas imagens só através do drone. Do nosso canal Serquilho Drone. E o Lânio quer falar aqui. Pode falar, Lânio. Fala, Lânio. Não, não, não. Falou que não quer falar não. Ele é meio tímido, mas nada. Lânio, olha só, cara. Bem aqui à frente você pode ver que tem uma rotatória, ó. Está vendo? Isso aqui, será que é o início aqui do viaduto aqui? Essa rotatória ela liga a chegada do centro. Chegada do centro, né? Ela tem alguma ligação aqui com o viaduto? Deixa eu fazer aqui um giro aqui, ó. Para a gente ver. Agora estamos aqui com 750 metros de distância, né? Do ponto de partida aonde a gente iniciou o nosso voo. E vamos fazendo um giro bem aqui, ó. Bem lentamente. E vamos acompanhar mais uma vez aqui, ó. Para ver se aqui tem ligação. Eu creio que tem sim. Ligação tem sim. Porque a gente está vendo aqui muitos caminhões, né? Muitas máquinas aqui, ó. E vamos seguindo aqui mais adiante um pouco. Agora subindo aqui a câmera do drone. A gente já pode ver embaixo muitos caminhões, né? E logo aí vai estar aí, né? Em pleno funcionamento. Beneficiando toda a população aqui da cidade de Sumaré. Esse viaduto que vai ser uma obra de tamanha importância para todos os pessoal daqui de Sumaré. Beleza? Vamos seguindo aqui, acompanhando aqui, ó. Vamos seguindo, vamos seguindo. Meu amigo Lânio que mora aqui em Sumaré desde... 2010. 2010. É isso aí. Meu amigo Lânio aí que é de lá da minha querida Gique Bahia. Lá da Zona Rural. Lá da Marcela. Não é isso, Lânio? Exatamente. É isso aí. Vamos seguindo aqui mais um pouco aqui, ó. Vamos seguindo aqui. E agora, pessoal, vamos aqui agora. Vamos pegar aqui bem aqui nessa localidade aqui, ó. Vamos seguindo aqui sentido ao centro, né? Vamos seguindo aqui sentido ao centro. E olha só. É isso aí. A gente hoje aqui no canal Serquilo Drone. Fazendo essas imagens bacanas para todos vocês. Vamos seguindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quero mandar um grande abraço pessoal para todos vocês, nossos inscritos aqui na cidade de Sumaré, nossos inscritos de Hortolândia, alô meu querido amigo André Luiz, juntamente com a sua esposa Ana Paula, com seus filhos, todo o pessoal aí também de Campinas, né? Graças a Deus aí a gente tem inscritos espalhados por diversas localidades, espalhados aí por toda a região, beleza? Vamos seguindo aqui mais adiante e estamos aqui pessoal, passando bem aqui na região central, né? E vocês acompanhando aí do conforto da sua casa, nossas imagens aéreas através do canal Serquilo Drone. Quero deixar um grande abraço também para meu querido amigo, né? Aí no estado do Paraná, meu querido amigo aí, Drones Comunitário, meu querido amigo Reginaldo, sempre aí também trazendo aquelas imagens bacanas para todos vocês e a gente aqui do canal Serquilo Drone, ele nos dá bastante força aí também, apoio, mencionando o nome do nosso canal aí no canal do meu querido amigo Drones Comunitário, meu amigo Reginaldo. Vamos seguindo mais adiante aqui, ó, e bem ali a gente já pode ver, né? Também essa localidade aqui, pessoal, aqui que vai dar acesso, né, ao Bordom, né? Ao bairro do Bordom aqui, sinal aqui, deu uma granulada aqui, deixa eu só tirar aqui e voltar novamente aqui, ó. Já voltou o normal aqui, ó, e agora seguindo. E estamos aqui, pessoal, com 1,5 km de distância da onde a gente iniciou o nosso voo. E agora estamos bem aqui. Seguindo aqui adiante, pessoal, vamos sair aqui no portal Bordom, aonde você vai passar em frente a Havan e em frente também ao Tacadão Tenda nessa localidade. E agora vamos pegar aqui à esquerda aqui, ó, e vamos seguindo. E agora estamos aqui com 1,3 km de distância e o nosso drone fazendo esse registro massa para todos vocês, beleza? Quero deixar um grande abraço também para toda a minha galerinha da minha GQE Bahia, essa galera que sempre nos apoia também, sempre deixando aquele like, deixando aquele abraço aí para todos vocês, né, aí da minha querida GQE, beleza? Vamos seguindo aqui agora adiante, ó. Aqui embaixo tem um posto de gasolina aqui, ó. E essa rotatória aqui eu conheço. Quando eu vou embora, eu vou por aqui, pessoal, ó. Eu vou por aqui, ó, fazendo agora a rotatória aqui como se fosse um carro também aqui, ó. Vamos seguindo aqui adiante aqui, ó. Bem aqui embaixo tem uma quadra. Quando a gente vai embora também, eu vou por aqui, por essa localidade, aonde eu vou sair lá na cidade de Montemore. E aí a gente pega em nossa direção para Serquilho, beleza? E agora vamos pegando aqui como referência a linha de trem aqui, ó. Vamos pegando agora aqui a linha de trem aqui para a gente já estar voltando para onde a gente iniciou o nosso voo, beleza? E a localidade que eu estou gravando aqui, pessoal, é muito bacana, muito bacana mesmo que eu estou aqui bem em cima de uma laje aonde aí o sinal fica perfeito. E agora aqui, pessoal, estamos bem aqui em frente à rodoviária. Vocês conhecem a rodoviária de Serquilho? Opa, gravei. Eu gravando aqui pensando que estou em Serquilho, pessoal. Estou aqui em Sumaré, ó. E bem aqui, pessoal, ó, está a rodoviária de Sumaré, ó. Vamos fazer um zoom aqui agora, ó. Fazendo um zoom aqui agora nessa localidade, ó. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui o nome do terminal rodoviário daqui de Sumaré. Terminal rodoviário. Deixa eu só agora vir aqui mais do lado direito aqui, ó. Fazendo mais um zoom aqui, ó. Terminal rodoviário de Sumaré. Não tem um nome. Só está aqui. Terminal rodoviário de Sumaré. Tirando o zoom aqui agora, ó. Chegando agora aí. Fazendo esse registro do ônibus, né. Agora encostando o ônibus aí, ó. E estamos aí com um quilômetro. Um quilômetro, vamos estar voltando agora. Um quilômetro e cinquenta metros de distância, né. E vamos estar voltando. Mais uma vez. Agora a gente iniciando bem aqui, ó. Bem próximo aqui aonde vai iniciar esse viaduto aqui, ó. Que ainda está em fase de construção. Ele inicia bem aqui. E aqui vocês estão vendo aqui a rotatória, ó. E vamos passar novamente aqui por cima dele. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma noção. O tanto que isso aqui vai beneficiar toda a população da cidade de Sumaré. Em especial todo o pessoal que mora nessa localidade. Desses bairros aqui de Sumaré. Você vindo aqui, ó. Tem a rotatória. Vai subir aqui, né. Lembrando que ainda não está em atividade. Mas logo mais aí vai estar inaugurando, né. E bem aqui, pessoal. Bem aqui a gente vai estar seguindo aqui, ó. E acompanhando, né. Acompanhando aí toda a construção que está tendo aí desse viaduto aqui na cidade de Sumaré. Beleza? Vamos seguindo. É isso aí, pessoal. Vocês curtindo nossas imagens hoje aí na cidade de Sumaré, interior paulista. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos os meus amigos aqui. O Lânio, o Senivaldo, né. A Elie, a esposa do Lânio. As irmãs do meu grande amigo Lânio aqui. A Nalva. Todo mundo aqui. O pessoal nos atendeu muito bem. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês. E vocês curtindo essas imagens. A gente compartilhando com todos vocês. Vocês nossos seguidores aí. Eu quero agradecer humildemente a cada um de vocês aí que nos acompanha. Beleza? Pessoal, já vamos já estar voltando, né. Estou quase sem bateria aí. E estamos já aí no bairro chegando. E agora aí vocês vão acompanhar até o pouso do drone. Beleza? Eu quero humildemente agradecer a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. não esqueça, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Quero agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês aí por estar junto aí comigo aí sempre voando em algum lugar espalhado aí da nossa região. Beleza? Obrigado, meu Deus. Obrigado a cada um de vocês. Esse foi o voo de hoje. Até o próximo voo. Assiste nosso Deus nos permitir. Tchau, galerinha. Tamo junto. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho